Gostaríamos de convidar o presidente e o vice-presidente do Comitê Paraense pela Verdade, Memória e Justiça, respectivamente, doutor Egídio Salles Filho, doutor Paulo Fonteles Filho, e os nossos convidados dessa tarde, os membros da Comissão Nacional da Verdade, doutor Cláudio Fonteles e doutor Paulo Sérgio Pineiro, que muito nos honram com a sua presença e com a sua participação conosco. Muito obrigada. Para dar as boas-vindas, gostaria de passar a palavra à magnífica reitora da Unama, professora Anacélia Bahia. Boa tarde a todos e todas. Gostaria de dar as boas-vindas aos nossos visitantes, ao professor Egídio, representante da UAB, membro desta comissão, e dizer que a Unama sente-se honrada em acolher tão importante comissão, que vem trabalhar com algo que este país, especialmente este Estado, não pode esquecer. Muitas vezes somos chamados de um povo sem memória, de um povo sem memória. Mas, em não acreditando nisso, e acreditando que é necessário, sim, manter viva essa memória, até em nome da democracia, é que a Unama acolhe e agradece a essa iniciativa de sediar essa audiência pública e de estar alinhado ao trabalho desta comissão no Estado. Como reitora da Unama e como membro de um protocolo que existe entre os reitores da Universidade Federal do Pará, a Universidade do Estado do Pará, a Universidade Federal Rural da Amazônia, a UFRA, a Unama, a Universidade da Amazônia e o SESUPA, nós levaremos esta ideia de que essa rede de universidades, este chamado protocolo de integração das universidades paraenses, possam contribuir para que essa comissão se ramifique no meio acadêmico. Porque eu penso que essa é uma responsabilidade fulcral da universidade, o trabalho de fazer com que essa ramificação nas mentes e nos corações dos jovens que estão nas universidades é essencial para o desenvolvimento dessa atividade. Então, agradeço e, ao mesmo tempo, coloco a Universidade da Amazônia à disposição.